Vixi, o duro que faz um tempinho que eu não jogo, hein? Mas não tem problema, não. Vamos lá, vamos lá, vamos brigar um pouco. Aqui, pode ser você ou eu, tanto faz. Se você quiser chamar, eu já entrei no jogo. Hein, aqui nesse jogo, pode bater em mulher, né? Eu vi... Eu vi... Eu ia começar... Chegou, eu aceitei aqui, agora vamos ver se... Ah, ligas por ranking, né? Aqui tá dizendo ligas por ranking. Ah, então tá certo. Uhum... Então, eu... Eu vi lá, eu ia começar a comentar daí... Você chamou, eu falei, ah, vou jogar agora. Eu entro nessa brincadeira aí. Eu vi... Eu vi... É, não, na questão pessoal é amigo, você tá jogando com um amigo, independente se você nem conhece a pessoa. É, não, e no post lá do... não, e fizeram um post da Ubisoft mostrando ela em 2007, agora 2017, aí em 2007 tem mais homens do que mulheres, né? Aí eles colocaram, tá, aí eles colocaram que a culpa dos jogos da Ubisoft, pra eles estarem piores, porque pra mim é uma das melhores empresas do mercado, é porque tem muita mulher fazendo, aí eu falei, ué, mas vocês estão chamando a Ubisoft de feminina e colocando a culpa da queda, de uma suposta queda de qualidade nas mulheres, aí eles sabem. Não entendi nada, aí... é, ela é lá na UOL JOB, não sei se você participa lá, não sei se você participa na UOL JOB, aí, o que eu fiz? Eu usei... A ação, mas então, eu tô lá pra causar mesmo, já tão querendo me invalir, né? Eu fiz umas brincadeirinhas com... Então, eu já tô quase pra ser banido, porque eu fiz uma brincadeira com controle lá do Cabinho lá, o PlayStation usa Cabinho, né? Já tão querendo me banir, já. Então, aí nesse post da Ubisoft... Não, gente, aí nesse post da Ubisoft, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou fazer ao contrário, a argumentação, né? Aí eu comecei a colocar os jogos nossos da Ubisoft, que colocam mulheres nuas, né? Aquela situação lá daquela mulher lá, que deu aquele, né? Não sei se você vai se lembrar, deu o maior escândalo lá, que a Ubisoft teve que retirar, lá no Watch Dogs 2, né? Aí eu coloquei aquela foto lá, eu falei, OLIVO! É, então, eles... Aham... É... Não, então, o que aconteceu... É, o que aconteceu lá foi assim... É que um cara foi banido da PSN, porque colocou a foto, o print, aí a Ubisoft, com a pressão, né? Da mídia, dos jogadores, isso, né? Vou dizer, feministas também. Aí retirou, teve que retirar, né? Foi obrigado a retirar. Daí eu falei assim, Nossa, essas feministas da Ubisoft, elas são... Eu falei, OLHA! Elas são bem, né? Só fazer um negócio desse no jogo, né? Aí, aí acabou. Aí não deu mais como um todo. Aí eu sei também, não sei mais o que tá acontecendo lá. Nossa, mas... É... Ah, o videogame tá ficando muito sério, a galerinha tá levando muito a sério. É, filhisto, é, não sei o que... E a brincadeira era mais sadia também, né? Não tinha neguinho... Fazendo... É, não tinha neguinho fazendo retruque na base do insultos. Ah, lá eu já tô assim também, eu já tô insultando também. É, não tinha. Não, a gente se... Assim, tinha brincadeira, mas a gente se respeitava mais. Não era assim, ô, seu retardado, ô, seu... Né... O pessoal já parte... Hoje em dia eu já parte pra isso, já. É... Eu tô conseguindo dar o reverso, mas já já eu pego, eu tô esquentando. Eu vou te cobrindo... Eu consigo te cobrindo... O mundo pode confiar em você... É, eu vou te cobrindo... Eu vou te cobrindo... O mundo pode confiar em você... ��, por favor... Eu sei... Eu vou fazer uma correlação! Eu quero te cobrir... É, eu vou botar outro jogo... E tá certo, eu vou te cobrindo tudo! É... 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 Sim, sim, pode, motorista, motorista, frentista, não, lixeiro, piloto de avião, né, é, então, e isso vem, é uma luta de muito tempo atrás, como você falou, já não é de agora, né, é um negócio de tempos atrás, um negócio que vem lá dos anos 40, e que infelizmente vocês estão tendo que, então, mas eu digo, eu digo assim, infelizmente é uma coisa que já vocês nem precisariam estar lutando mais, né, já tinha que já não existir mais diferenças. Não, não. A Lara... Não, a própria, a própria estilo de jogos, como a Lara Croft, não, que criou a Samus do Metroid, que são mulheres, né, com personalidade forte e... Nenhum contra femininas, femininas na aparência só, né, na forma de se comportar, é... Não, não, não. Aos cara não... Não, eles... 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 É que nem você falou, daí você pede, daí... né? Aí não aparece mais, some. E aí... E aí... E aí... Por que eles colocam você em denúncia? O mundo não pode confiar em você. Uh-huh. Estou prontos. Fute! Cuidado! 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 É... Aconteceu um negócio comigo quando eu comecei a brincar na liga. Eu peguei um... A liga me colocou um carinha seis vezes seguida pra jogar comigo. E as seis vezes seguida ele caiu e deu vitória seis vezes seguida pra mim. Aí... Aí quando eu liguei o jogo no outro dia, tava dizendo que eu tava suspenso por uns dias. É... Aí... Tinha um lugar lá pra reportar lá. Não sei como é que eu fiz. Não sei que eu reportei. Eu falei, ué, mas não foi eu cair. Quem caiu foi o cara. Aí... Depois veio uma mensagem dizendo que eu tava... É... O acompanhamento tinha sido devolvido. Será que o cara me denunciou achando que eu que tava denunciando a partida? Isso que eu acho impressionante. Ultimente! Alô, tá me ouvindo? Então, é a minha bateria aqui, viu Liz, é assim que eu acho impressionante isso no Xbox, porque, que nem 2 megas né, as vezes até no PC 2 megas o cara não consegue jogar, e ainda conversar que nem você tá conversando. Ah, mas é impressionante. Uhum, entendo. É aquele cabo de telefone ainda né, entendo. Mas então, é impressionante, porque você tá conversando comigo, não deu quase nenhum lag agora, na partida, enquanto a gente tá jogando. E, e ainda eu tô transmitindo aqui, assim na... Então, é... Esse jogo é pesado dentro da internet, por exemplo, a transmissão dele no meu mixer, eu tenho 15 megas né. A transmissão dele vai ficar ruim no mixer. Eu vou colocar do mesmo jeito. Não vai ficar boa a imagem, sabe? Agora, se eu transmitir outro jogo, que nem esse dia eu transmiti o do Halo Reach com um amigo meu, a imagem não ficou tão ruim, porque assim não existe tanto da internet né. Agora, esse jogo aqui exige, porque é muito... É muito veloz né, muito flame por segundo. E o boot lag do controle né. Esse jogo aqui... Por isso que eu fiquei impressionado de você ter dois megas e ele funcionar tão bem. Funcionar tão bem aí pra você. Aqui ó, a gente tá jogando e eu não vi quase lag. Foi só no comecinho, só que eu vi um lagzinho. Isso aí. Mais uma gente que ainda... Ainda a gente teve sorte então. Porque tá indo bem né. Tá indo bem. Tá legalzinho. Eu tô jogando só com o Obo, porque... Porque eu só sei jogar com ele. Eu ainda... Eu... É que você... Você tá no nível 50 já né. Eu tô no nível 30. Eu tô querendo chegar no 50. Quando eu chegar no 50, eu tava pensando em começar outros personagens, sabe? No meu computador, não do personagem. Ah, sim. Ah, sim. Eu tenho... Eu gosto... É, eu gosto também do caveirinho lá. Com a bandeira. Desculpa. É, desfile. Às vezes eu brinco com ele também. É, eu vi mesmo que você jogou com a... Ai, eu não sou bom dos nomes. Isso. Ahm... Esse aqui, o Gore. Esse aqui, o Gore. Ele é uma... Versão do... Gore? Ah, ele veio... smoking fio Ah, ele tem uma história então por trás. Aí, deu origem ao... Voltou. Voltou, voltou. Uh-huh. 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 Eu não sabia de nada disso assim. Assim, eu sabia assim do básico só né. Mas essas coisas assim... Então... Então esse... Nossa... ... 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 Eu acho que você me mandou alguma coisa do Killer uma vez, aqui, aqui ou no Face, eu não me lembro. Eu não sei onde foi. Alguma vez a gente me mandou um link, eu acho que... Ah, era da biografia dos caras. Acho que era da biografia. Cheguei até a Bíblia, o que eu digo. Ele fala sobre o Chugori. Aqui do Chugori. Uhum. 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 Aumenta o dano. Os ataques dele não são tão potentes assim, não são acompanhados de combo, né? Descobberta. 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 Combo extremos. Você tá rápida, né? A última vez que eu enfrentei você não tá tão rápida assim, não. Eu não entendi nada do que aconteceu agora aí. Eu achei que ia pegar. É, ela tira um pouquinho do teu... Só que daí já era o finalzinho do teu life também, né? Daí já não... Você quase se matou praticamente. Ah, não saiu. Ah, que droga. É tão ruim quando erro, ó, você ficar perto pra levar pra um cara. Defende demais, caramba. Olha os gráficos. Não, sim. Ele tem o... Então, ele tem aquele teletransporte. Esse aqui não tem, né? O teletransporte. Ele só desaparece por um tempo. Ah, é? Nossa, os gráficos desse jogo, né? Nossa. Nossa. É, a última vez que eu atualizei 20 gigas, acho que foi. Acho que praticamente é outro jogo. Caralho, né? Fizeram outro jogo e mandaram pra gente. É, ele é mais estático. E ele é mais estático que o outro, também. O outro é bem mais rápido. Tem o transporte aí, eu sei que vai vir, mas não acaba sempre pegando a gente de surpresa. Ah, não pode errar isso, cara. Ah, não pode errar isso. Ah, entrou. Ah, entrou. Escapei ainda. Ah. Ai, ai, ai. É perigoso perder ainda. Ah, não acredito. Não. Não. Solta o reverso. Me soltei o reverso. Ainda levei cúlto ainda. Ah, eu não ligo não. Nossa, eu acho legal. Tanto quando eu perco e quando eu ganho. Muita vitória. É. Eu só não... Ah. Ah, apanha. Vixi. Ah, o que me deixa assim, às vezes, com o Rage Kit. É o... Lá a liga. A liga por run com os caras que apelam. Pra um tipo só de luta. A luta inteira, ele só fica num tipo de luta, sabe? E aquela luta pelona. Aí eu fico bravo. Você vê que o cara só faz aquilo. Só que você não consegue... É... Evitar. Dá uma raiva isso. Agora que nem você aqui, luta de várias formas. Não é só um jeitinho só. Uma manha só. Você tem vários tipos de ataque, de defesa. Você não é mais um alvo fácil de pegar. Tá bem mais rápido. Você tem vários tipos de ataque. E aí eu não dei um tanto de cara. Tanto que... Você pode ganhar uma só hoje, né. Aquele dia lá a gente tava mais equilibrado, né. Você evoluiu bastante. Apesar que você tava com o controle quebrado, né? Acho que tem isso também. Ainda? Ah, que coisa, hein? Que chato isso. Nossa, daí tem que trocar o controle, então. Comprar o do Slim, diz aqui do... Aí, é complicado, hein? Mas, mas, significa que não tem conserto, então, né? Mesmo... É, tem que trocar a peça inteira. Nossa... Pois é, nem se fosse por cabo, né? Eu concordo com você, nem se fosse por cabo, ter a retro do controle. Não, eu digo a retro do controle do 360. Podia vir também, né? Pelo menos. É. O que foi? Ultimate? Essa doeu. É, é verdade. Aí que eu falo que o PC leva vantagem, porque o PC não tem essa, né? O pessoal do PC tem razão de falar que é uma vantagem mesmo pra eles. Durma mais! Durma mais um pouquinho. Qual foi o Ultimate dele? Eu nem sei. Ah, tá. Não, não. Pode, pode, não. Não tá, mas não tá. Negócio não. Não. Tem que baixar isso? Mas é, é pago, né? Agora que eu lembrei. É gratuito? Ah, então vou baixar. Então vou baixar, então. Eu achei que era pago. Nossa, será que você vai fazer outra virada? Aquela foi bonita, hein? Tá louco. Nossa, eu não baixei. Eu achei que tinha que pagar essas coisas aí. Tá louco. Show, né? Eu sei que você vai fazer aquilo ali, mas eu não consigo evitar. Ah, pareço pelas costas agora. Ah, não. Agora poder soltar um combo breaker é difícil. Ai, droga. Ah, não. Parece que ele tá mostrando o dedo, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, eu nem digo. Ó, falando em agachando em cima... Já vi. Falando nisso, você sabe que os brazucas que inventaram esse troço aí, né? Quando você pega um cara que ganha de você, ele fica lá... Você pode saber que é brasileiro. Pode saber. Tá fazendo também? Ah... Aquilo ali dá raiva. Aham. Aham. Mas o cara ainda recebeu apoio nessa postagem. O cara ainda mudou. Né? Nada a ver. Nada a ver. E aí? E aí? E aí? E aí? Essa mulher aqui eu não consigo jogar contra ela, sabia? Eu acho... Ó, os movimentos dela estranhos. É, então... Eu acho estranhos esses movimentos aéreos dela. Já tá na hora do ultimate? Já dá pra pegar o ultimate? Ah tá. Ah tá. Nossa esse aqui, esse solto dela que eu não consigo entrar. Olha, eu não consigo entrar nem pra dar um solto. Eu erro. Ele é meia altura, sei lá esse aqui. Ah! Ah! Eu não vi esse ainda. O teu filho já joga isso aqui? Ele não é... Ele não tem pouca idade ainda. Não, eu tô enganado. Mas ele... Não, eu digo teu filho. Ele tem quantos anos? Ele não tinha? Sete anos? Alguma coisa assim? Ou eu tô me enganando? Ah tá. Tô confundindo. É o outro que joga, né? Os dois? Jogam bem os dois? Ah, eu também. Eu nem aprendiz eu sou. Eu sou menos que aprendiz ainda. Eu tento... Que nem... Eu faço mais ou menos igual você falou. É aprender um pouquinho olhando e apanhando. Eu tenho um... Eu jsem. Ele tem uma chance. Eu faço mais ou menos. Eu tenho um passeio. Um campeão. E o eu faço mais ou menos. Eu tenho um campeão. Tem uma chance. Que nem o... Que nem o... Que nem o salto dessa menina aí. Você acaba pegando o jeito dele também. Deve quando eu falo. Não, eu tenho uma chance. Se eu vou passar lá. certinho ó ele é de meia é de meia altura esquisito uns poucos que dá esse salto de meia altura é só um minutinho só fiz fiz né Obrigado por assistir. voltei estava muito né não dá pra ouvir não né a beleza vamos lá completar uma hora de jogatina aqui tá 45 minutos dá para jogar algumas ainda né dá para me perder algumas ainda Ah tá fica a dica para o pessoal então eu não eu não tenho a definir olha esses dias ela tava praticamente de graça né não sei eu é eu quase peguei também mas eu pensei ah eu só jogo um personagem que eu acho que é que era físico verdade tem isso também era físico Eita defendeu tá rápida né eu fiquei tempo sem jogar acho que faz quase um mês que eu não jogo até pegar o mais difícil é pegar o tempo com o breaker e aí e aí e aí e aí e aí e aí ó e aí e aí e aí e aí Se não der Combo Breaker já era, porque aprender dá mesmo, se não der já era, ai errei, droga, to errando muito hoje Eles são parecidos né, na verdade, só que o outro é um pouco mais rápido que esse, esse aqui é mais estático né, acho que até por isso ele tem esse teletransporte Ah é? Eu achei que ele era mais lento 3 estrelas, é praticamente um profissional Não? Tá dando uma agilizada maior nos golpes, na defesa também. O que eu tô vendo que eu tô fazendo errado é que eu tenho que continuar defendendo e eu tô querendo atacar no meio da defesa, não pode. Tem que continuar defendendo até você terminar a sequência. É, tô querendo atacar no meio, só me ferro. Perdi a luta nisso. Eu não faço... Shadow Breaker, né? Mas é difícil fazer. É... Nossa, né? É complicado. Nossa, né? Nossa, né? Nossa, né? Nossa, né? Nossa, né? É muito bom. É muito bom. Essa é a sua. É muito bom. É muito bom. Varia. Nossa, é muito complexo, né? Mas isso aí você pegou jogando ou pegou estudando o manual? Ah, tá. Obrigado por compartilhar. Eu vou tentar. Eu vou tentar fazer, né? É, e essa dica não... não é difícil assim de não lembrar. Não, e é uma dica fácil de lembrar, não é complicado. Sim. Hum. 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 é ela é mais fácil cortar os golpes dela talvez você não tá treinado também com ela e bêem um obrigado e a bairrinha Eita, agora não estou conseguindo fazer nada com ele Eita, agora não subiu muito não Nessa última que você subiu Ah tá Entendi Entendi, é aquele cinza lá né Agora eu vi Eita Ah droga Ah 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 Bem-vindos, salvador! Isso, deixa eu ganhar um. Ô, então, ô Diego, eu tô saindo já, que tá dando uma hora aqui de transmissão. Eu vou tá saindo daí... Isso. É, essa aqui vai ser a última, tá, Liz? Nossa, isso aí eu gosto, hein? Pô, tá faltando a... Tá faltando a Microsoft fazer um jogo desse aí. Eu imagino um Battle Toads hoje como um baioneta, sabe? E ele é... Eles suguem os golpes dele. ''Viuos por todos os inimigos'' ? ... Ahahahah, não é, não é Sacanagem Oiê Sai daqui, saci Ah, não entrou o golpe Por que que eu tô errando esse reverso? Eu não tô dando a continuação, quando dá o reverso tem que dar o médio e o forte em seguida, né Oh Liz Deu 60 minutos certinho aqui, eu vou partir Obrigado hein Liz Beleza, eu vou colocar o título lá no Youtube assim, apanhei de uma feminista Tá bom, mas você autoriza né Oh Liz, você autoriza né, o título né Então tá, até mais Liz, até mais Diego Valeu, abraço E aí E aí E aí E aí E aí